O que mais afasta o demônio no cotidiano, no dia a dia? É um exorcismo? É o rosário? É o que nós vamos continuar a ver hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e hoje teria a satisfação de continuar esse assunto, o qual nós já começamos num vídeo anterior a respeito das orações jaculatórias. Se você ainda não viu, o convido a assistir depois. Mas hoje nós vamos ver uma segunda arma para o combate contra o demônio. Não em grande escala, digamos, na escala mais oficial, digamos, que seria um exorcismo solene, etc. Não, mas no dia a dia. Bom, e essa segunda arma é a confissão bem feita. Ah, mas espera aí, isso é tão simples, eu já conheço. Um minuto. Porque muita gente não sabe como usar essa arma contra o demônio, que é a confissão bem feita. O que eu chamo de confissão bem feita? O que eu vou explicar daqui a pouco. Agora, antes disso, vamos ver como é que o demônio nos tenta no dia a dia. Sobretudo através de três formas, e eu pego aqui de um livro excelente do padre Jean-Baptiste Gouffier, que ele explica o seguinte, entre as artimanhas do demônio está um jogo que ele faz conosco de medo e simpatia. É um binômio, medo e simpatia. Ou seja, primeiro ele nos seduz para fazer algo, seja para ver um site imoral, seja para roubar, seja lá o que for. Algo contra os mandamentos. Por quê? Porque o que ele mais quer é nos fazer pecar. Essa é a tarefa principal do demônio. Ele quer nos afastar de Deus nosso Senhor, nos fazer pecar, depois nos fazer viciar no pecado, para que nós sejamos presa fácil dele no resto da vida e depois não vamos para o céu. É isso que ele quer fazer. Então, a tarefa principal dele é nos seduzir para o pecado. Agora, ele faz isso ou seduzindo diretamente, convencendo a fazer um ato, um ato ruim, ou dando o medo da opinião dos outros, que também nos querem ver pecar. Então, isso acontece muito em colégios, por exemplo. Os filhos, netos, filhas, netas, que normalmente não gostariam de ver pornografia, ou seja, não aceitariam de ver, são pressionadas pelos colegas para ver. E aí, se ele não for olhar e folhear a revista pornográfica, é a risada dos outros. Então, é o demônio, depois, evidentemente, a própria paixão da pessoa, mas vem depois a opinião dos outros. Então, é o demônio fazendo esse jogo. Vai que é bom, se você não fizer, vai ser terrível. E há uma terceira arma, que é colocar a pessoa num tal ambiente de desespero, de tristeza e de beco sem saída, que a pessoa diz, bom, já que está tão difícil assim, agora que eu vou pecar mesmo, pelo menos assim eu me alivio. Então, é assim que o demônio faz. Agora, por causa disso, como o pecado é sobretudo o que o demônio quer, sobretudo o que ele não quer é que nós nos livremos dele. É evidente, é óbvio. Por isso a confissão é tão exorcística. Por quê? Porque o demônio sabe não só que a pessoa pode ser perdoada daquele pecado já cometido, mas a cada confissão a pessoa ganha novas forças para não pecar, sobretudo para aquele pecado específico. Então, o demônio faz de tudo para nós não confessarmos e se confessarmos porque não nos confessemos bem. Como é que a gente faz para confessar bem? É o que nós vamos ver agora. Eu só antes lamento, e isso é um motivo de tristeza para o Imaculado Coração de Maria, para o Nosso Senhor Jesus Cristo, é que, infelizmente, em muitas paróquias, não se tem a confissão fácil. O fácil acesso à confissão está desaparecendo de muitos lugares. Infelizmente. E, em segundo, que existe uma mentalidade, em alguns, uma parte do clero, infelizmente, de que nada é pecado. Nada é pecado e que a confissão é mais uma conversa psicológica. Bom, não é assim. O que é uma confissão bem feita? Existem alguns elementos simples, mas sem os quais não se faz uma confissão bem feita. A primeira coisa é, é preciso a pessoa se preparar, a pessoa pensar, fazer um exame de consciência. Em segundo lugar, é preciso a pessoa acusar-se de todos os pecados mortais e as circunstâncias. Por exemplo, se eu roubei três vezes uma padaria, eu devo dizer que roubei três vezes e não duas. Se alguém viu sites pornográficos durante uma semana, ele não vai dizer que viu uma vez só. Então, os pecados mortais devem ser acusados com essa circunstância. Por quê? Porque não adianta a pessoa fazer amizade, fazer as pazes com Deus às meias. É preciso fazer inteiramente, porque ou é amizade com Deus ou é inimizade com Deus. Então, há um fato interessante de um santo que, como São João Bosco, São João Maria Bianney, tinha o dom de ver, de discernimento dos espíritos, ver o pecado das pessoas. E uma vez um senhor foi fazer a confissão e ele começou a contar todos os pecados mortais, terríveis, que ele tinha feito, etc. E o santo viu os bichos que simbolizavam cada um pecado. O santo tinha uma visão de um bicho que saia da boca do penitente. Uma cobra, um sapo, um lagarto, um rato. Ele contou quase tudo, mas ele tinha uma vergonha especial com relação a um pecado. E aí ele decidiu não contar. O que acontece? É uma confissão inválida e sacrílica. E o que o santo viu? Que por causa daquele pecado não contado, todos os bichos voltaram. Porque essa é a realidade teológica que o santo viu simbolicamente nos animais. É que se a pessoa não, de propósito, às vezes a pessoa esquece mesmo, mas de propósito não conta os pecados mortais, ele que seja um, não é válida a confissão. E aí o demônio volta ainda mais forte, porque a pessoa volta com mais vergonha. E aliás, aqui uma coisa importantíssima, é que o demônio, na hora do pecado, ele tira a vergonha. Dá mais vergonha dos colegas do que seria normal ter e dá uma vergonha extrema de confessar. Por quê? Porque ele é um miserável que ele é, ele é o sacripanta que ele é e ele quer nos afastar de Deus nosso Senhor e de Nossa Senhora. E ele quer que nós continuemos no pecado. Por isso, ele tira a vergonha na hora de pecar e dá uma vergonha enorme na hora de confessar. E vem com todos aqueles negócios. Não, porque ele é homem como eu, o padre é homem como eu, e por que adianta eu confesso a Deus diretamente? Tem gente que acha que pode confessar pra parede. Pro padre não pode, mas pra parede pode, né? Ajoelha diante da parede e confessa pra parede, porque ninguém mais vai ficar sabendo, né? Engraçado. Agora, é importante saber que o padre não pode, sob pena de excomunhão, contar o segredo de confissão. E é uma coisa que é impressionante, mesmo dentro da decadência moral, até infelizmente em certas partes do clero, é muito raro casos de padres que contam o segredo de confissão. E se ele contar, vai ser o problema dele, porque ele vai incorrer em excomunhão, vai cometer um pecado, vai cometer um sacrilégio, e nós já fomos perdoados daquilo. Então, chuta o demônio pra lá, faça uma jagulatória, Nossa Senhora, minha mãe, afaste-se miserável de mim, que eu vou confessar, sim, Senhor. Eu vou confessar, porque, confessando, não só eu tiro os pecados, e tiro aquele visgo que o demônio pode ter a respeito daquele pecado, é limpo, de alguma forma, e depois, pela confissão, a gente ganha forças especiais pra não mais pecar, sobretudo naquele pecado que nós estamos confessando. Agora, basta então acusar todos os pecados? Não. O segundo elemento é o arrependimento. Um arrependimento não é necessariamente uma dor sensível pelo que eu fiz. Às vezes acontece, melhor ainda. Mas às vezes eu não sinto propriamente nada. Mas é uma coisa que vem da razão e da vontade. O que é? Eu tomar as providências para não pecar mais. Então, se eu roubei na mesma padaria, eu fui lá e roubo, toda vez que eu vou lá e eu roubo alguma coisa, eu devo imitar naquela padaria, devo pedir pra outro ir lá comprar as coisas pra mim. Porque eu devo ter o propósito de não mais pecar. Porque, sem isso, o arrependimento não é sincero. Ah, mas quer dizer então que eu não posso nunca mais... Pode ser que eu peque de novo? Como é que fica? Pode acontecer que você peque de novo. Mas se você tomar a iniciativa de afastar ao máximo as ocasiões para aquele pecado, aí então a confissão foi bem feita. Então, com essa confissão bem feita, a gente pode afastar o demônio e conseguir forças especiais vindas do sacramento da confissão, vindas do sacramento da confissão, e com isso o demônio tem menos influência em nossa alma. Se ele tiver menos influência em nossa alma, ele tem menos influência na nossa família, etc. Então, essa é a segunda arma da qual eu gostaria de falar. E por isso que é importantíssimo, importantíssimo, nós darmos isso a conhecer a nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, nossos netos, para que eles também se beneficiem dessa informação. Então, muito obrigado pela atenção. Não deixe de assistir toda a série sobre as principais armas contra o demônio no dia a dia. Muito obrigado e até a próxima vez. Ah, e antes que eu me esqueça, toda semana nós mandamos celebrar uma santa missa nas intenções de todos aqueles que ajudam a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então, se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos, e vai aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então, não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez. E aí E aí E aí